E aí eu lembro que chegou no dia e eu fiquei desesperado, rapaziada, desesperado. Eu não sabia o que fazer. Olha só, jogador, deixa eu te falar um negócio. Teve uma vez que eu fui fazer uma peça, uma peça. Não, não, não foi uma peça, foi um trabalho, um trabalho da escola, mano. Eu fui fazer um trabalho na escola e eu tava muito nervoso pra fazer esse trabalho porque era muito completo, tá ligado? Era muito completo e era muito difícil. E eu fiquei com medo de travar e eu não estudava, né? Eu não fazia porra nenhuma na escola. Então eu fiquei extremamente com medo de passar vergonha na frente da sala. E aí eu lembro que chegou no dia e eu fiquei desesperado, rapaziada, desesperado. Eu não sabia o que fazer. Era um trabalho longo, era um trabalho extenso. Eu precisava ir bem nessa porra dessa nota. O meu grupo tava estudando pra caramba. Se eu fosse mal ali, eu ia ferrar com todo o grupo. Todo o coletivo ia se fuder por causa de mim. Eu não queria essa pressão social e eu tava muito nervoso. E aí no dia que eu fui apresentar, mano, eu lembro que era sobre o Ayrton Senna. Não, mentira. Era sobre os primeiros carros do Brasil. E eu lembro até hoje que o carro brasileiro, que é o Burjel, né? O Burjel. Não é o Burjel? E foi feito pela... Algum bagulho da Senna, tá ligado? Do Ayrton Senna. A família do Ayrton Senna comprou. Era uma parada assim do Burjel, né? E eu lembro que eu estudei, cara, muito pra não me fuder. E quando eu cheguei lá na hora, eu tava com o texto pronto, cara. E aí eu olhei pro texto assim, velho. Todo mundo apresentou. Eu nervosão, mano. Comecei a tremer. Quando eu não olhei pra cara de ninguém, cara, eu foquei em um ponto único pra olhar. E aí, cara, eu não vi a cara de ninguém me julgando. E fluiu de uma maneira incrível, moleque. Tá ligado? E eu lembro que eu larguei o papel. Foi pique filme, tá ligado? Eu olhei o papel. Tá ligado? Rasguei, joguei pra trás e fui. Peguei o microfone. Deixa eu falar dessa porra. Eu vou arregaçar. E comecei. E aí eu só via o professor. Que ele tava na frente. E aí eu falei, cara, eu vou interagir com o professor. Olhei pro professor falando com ele. E de vez em quando eu olhava pra luz, assim, pra fingir que eu tava interagindo com a galera. E aí eu lembro que eu falava e fazia perguntas pra ele. E você sabia disso, professor? E ele, porra, eu não sabia desse detalhe, não sei o quê. E aí o cara foi engajando do caralho. E eu falei, puta, estourei. Ganhei uma puta nota nesse trabalho porque eu soube agir sob pressão. E por que que eu tô contando essa história pra vocês, mano? Porque eu fiquei muito nervoso, sim. Mas depois que eu apresentei esse trabalho. E eu ganhei uma nota boa. E eu vi que eu me dei bem, cara. A pressão se transformou em um aprendizado. Absurdo, tá ligado? Absurdo. Eu aprendi, velho. Eu fiquei bem. Não me matou. E eu não me senti julgado pelas pessoas. Eu fiquei simplesmente relaxado. E eu achei que eu evoluí. E depois, cara, eu fiquei com uma sensação muito gostosa no meu corpo. Do tipo, caralho, é só isso. Eu quero mais. E foi aí que eu senti a adrenalina de você falar na frente de pessoas. Ou falar em público. Ou, sei lá, dá de cara com o meu medo. Tá ligado? Tá ligado?